Olá pessoal, aqui é a Helenice, fotógrafa parceira do Quinto Andar e estou na Rua Alfredo Varisco, no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, em uma casa muito bacana, que nós estamos na sala de estar com TV. Aqui é uma outra sala que foi transformada num salão. Primeiro dormitório, bem amplo, bem iluminado, janelas com grade. Novamente a sala de estar em outro ângulo. Segundo dormitório, também bem iluminado, janela grande, com grade, o piso é cerâmico, banheiro, box de vidro, chuveiro elétrico. E aqui o terceiro quarto, que foi transformado num closet. Corredor, bem iluminado, com janelas grandes, cozinha, olha que bacana o espaço dessa cozinha. Com mesa de jantar, esses móveis da cozinha, eles ficam na venda da casa. Olha o espaço da garagem, onde também é usado para o espaço Kids. Muito legal esse espaço. E aqui fica uma dispensa. Aqui temos o espaço gourmet, também de muito bom gosto. Fechado em vidro. Olha que bacana o espaço da piscina. E por último, a área de serviço. Então pessoal, se você gostou deste imóvel, não perca tempo, agende sua visita e venha conhecer. Tenho certeza que você vai gostar. Ele fica bem próximo à estação de trem, ele fica próximo a lojas, mercados, tudo o que você precisa tem próximo. É isso aí.